Música 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 É isso aí, é o mamãe. Não, não é isso aí. Eu vou ficar aqui. Eu vou pensar um pouco. Eu vou falar com o meu pai. O meu pai? O que é isso aí? Dez enfants. Ah, bem, é. Eu vou falar com o meu pai. Eu vou falar com o meu pai. Eu vou falar com o amor, não? O amor é bem excitado. É muito amor. Eu vou falar com o amor, é, só que o meu pai, eu vou achar. Eu vou repetir. Eu vou cantar e ont te chamar. Eu vou falar com o amor. El simples, o refrão. Eu vou falar com o meu pai. E aí eu vou falar com o meu pai. Como? Como? E aí eu vou falar com o meu pai. Amém, 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 amém. Amém, amém. Amém.